A pergunta do amigo aí, vai ter vídeo no canal sobre isso né, como calcular aí Qual bateria você deve utilizar, como calcular a sua amperagem Não só com a bateria, pode também ser utilizado com fonte, mas nunca se deve somar Poxa, nesse sistema dele aí, vai precisar aí de 100 amperes, né Cálculo rápido aí, vai precisar aí de 100 amperes, tá Então uma bateria de 160 vai superar esse sistema Vai tocar, mas no volume, no talo mesmo, na hora dos picos aí A bateria vai descarregar muito rápido e você vai ter uma perca absurda aí do teu sistema Podendo ocasionar até a queima dos teus alto-falantes Você não pode pegar uma fonte de 60, 10, você coloca uma fonte de 70 e fazer essa soma aí Mais interessante seria você colocar uma fonte, uma bateria de 100, perdão Uma bateria de 100 amperes aí pra esse sistema aí que vai ficar perfeito E colocar uma fonte de 70 aí pra carregar essa bateria mais rápido Do que ela vai descarregar com o teu sistema Aí vai ficar show de bola Lembrando, não tem regra pra menos, sempre pra mais Se puder botar mais, melhor ainda